Estou apaixonado outra vez Pelo teu grande amor Estou apaixonado Vamos comigo Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti, Jesus Tem alguém assim? Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti, Jesus Vamos comigo, igreja Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti, Jesus A igreja Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti, Jesus Quando os podem liberar Um brado de júbilo E aplaudir ao Senhor Bem forte Aleluia Pega na mão do seu irmão Chacoalha ele Fala assim Tudo bem com você? Aleluia Traz ele aqui pra frente Vamos adorar o Senhor Juntos Vamos encher este lugar De adoração Isso Aonde existe um povo unido Presta bem atenção Aonde existe um povo unido Cheio do Espírito Santo Tem gente cheia do Espírito Santo De Deus aqui? Sim Quando a sua chama Junta com a chama do irmão Que está do lado Pega fogo Olha pro teu irmão E fala assim Você veio neste lugar Queimar por Jesus Diga aleluia Diga glória a Deus Quero te convidar A fechar os teus olhos A partir desse momento Você não está mais nessa terra Você está conectado aos céus Você está conectado O teu Espírito aos céus Então não olha pro teu irmão Rasgue o teu coração Rasgue o teu coração Diante dele Não deixe nada Tirar a sua atenção Oh Espírito Santo Você pode falar com ele Começar a falar com ele Começa a falar com ele Começa a encher este lugar De adoração Sai da terra Sai da sua carnalidade É necessário Que seus adoradores O adorem Em espírito E não na carne Em espírito E em verdade Então suba o nível Da sua adoração Suba o nível do seu louvor Eu chamo os anjos Eu chamo os anjos Eu chamo os arcanjos Eu chamo os querubins Eu chamo os serafins Eu chamo a toda igreja apaixonada Toda igreja apaixonada O espírito e a noiva O espírito e a noiva Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Vamos lá noiva Vamos lá noiva Vamos lá noiva Nada vai Nada vai roubar tua glória Esse é o som dos filhos Tudo volta Levanta suas mãos Diga nada Nada vai roubar Nada vai roubar tua glória E tudo volta Você pode ir mais além Vamos lá Nada vai roubar tua glória 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 Vamos lá igreja Tudo veio de ti E tudo volta Tudo volta Nada, nada vai roubar tua glória E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo volta Tudo volta Essa noite vai ser uma noite de filhos voltar pra ele Fala assim, papai Eu estou de volta Eu estou de volta A sua essência Estou de volta, pai Sentindo o teu fogo dentro de mim Quantos estão sentindo a presença dele Neste lugar Levanta suas mãos Fecha os teus olhos Se entregue pra ele E cante Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória E tudo veio Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio Tudo veio de ti Volta pra ti Legenda Adriana Zanotto